E neste fim de tarde, eu quero mostrar a montanha que está aparecendo lá no horizonte, acima das nuvens, as neves da região de Jungfrau, fim do nosso primeiro dia em Lauterbrunnen. Dia 25 de junho, manhã esplendorosa e brilhante do nosso segundo dia em Jungfrau. Hoje é possível identificar bem as montanhas, ali está o próprio Jungfrau e aqui ao fundo a outra montanha, cujo nome não me recordo agora. Dia de sol. E agora nós vamos dar um passeiozinho pela cidade, pela vila, e depois vamos subir ao Jungfrau Joach. Lá está, Jungfrau Joach, como ele diz. Subindo agora para Jungfrau Joach. Lá ficou o Lauterbrunnen, lá embaixo. Ficou o Lauterbrunnen. A do meu Ilha. O Sá. A do meu Ilha. O Meira, qual é a Rússia? Á do meu Ilha. A CIDADE NO BRASIL Olha que coisa, jardins naturais. Impressionante isso, não é, Ruiz? Cabe o que é tão lindo? Nós passamos para as altas montanhas. Para onde estamos indo agora? Tratórios fixos, lá no alto da montanha, em um fraude, ó. Olha as flores, flores. Ficas comendo flores. A gente ouve o som dos encerros, né? Cheiro de vaca, né, Rubens? Tá aparecendo aí, ó. Estão andando assim, tão lindo. Estão andando assim, tão lindo. Estão andando para aí, para hoje. Vamos ver aqui, Rubens. Eu só quero dizer que este último peixinho da Estrada de Ferro vai nos levar a Jungfrau Yonche. Ela foi escavada dentro da montanha. São oito quilômetros no coração da montanha. Agora que nós vamos entrar na montanha, olha. Entramos no túnel. E neste túnel nós vamos subir durante quase uma hora. Chegamos na primeira janela. Está friozinho, mas não muito. Está friozinho? Não, não muito. Pronto, lá está, lá embaixo, olha. Hoje tem nuvens, não dá para enxergar muito bem. Grito, não está lá. Aproveita e mostra, eu acho que os quatro apareçam as montanhas. O que é isso? 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 Chega. Outra janela. Só que não é... Não estou retindo a mesma cena, não é? Aqui é outra janela. Mais a cena. Que história. Belíssimo. Hein, Rubens? Como está claro hoje aqui, não é? Estamos chegando à estação de Jungfrau Yor, que fica no meio da montanha. Estamos chegando. Estamos aqui na estação. A estação é toda dentro da montanha. Quero mostrar que agora o chão aqui está consertado. Olha, quando nós viemos da outra vez, tinha barro aqui. Agora está excelente o chão. A gente anda com tranquilidade, mas com um pouco de falta de ar por causa da altitude. Está bom andar aqui, né? E achamos a saída do túnel Sphinx. Nossa, que claridade lá fora. Pronto. Estamos outra vez. Olha como tem neve agora. Estão escorregando aqui, Rubens. Os esquiadores. Vou virar agora para o túnel Sphinx. Onde vem o... Mostra como está diferente a entrada do túnel Sphinx. Pois é. Está cheio de neve, né? É, está diferente. Está dando sinal de bateria. É. Qual é a sensação de estar aqui outra vez? É ótimo. Parece que bastou um pouco de tempo. Está bonito, né? É assim. Jungfrau. Está bon. Estou, não? Estou, não? Estou, não? Estou. Estou. Está bonitinho. Äh, é. Está bonitinho. Cuidado! Cuidado! Cuidado só, você vai cair! Olha! Que divertido! Vamos correndo! O que queres? Que festa! Pronto! Corre! 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 Corre, Rubens! Corre! Afundo tudo! Ai, quanto risada! Pera! Pera! Foi bom correr na neve! Eu prometo! Tá se levantando! Eu tirei fotografia do Rubens deitado na neve! Ai! Corre! 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 Pronto! Fiu! Como a gente se cansa! Vamos agora ao laboratório, ao Observatório de Sphinx! Olha! Por lá! São rodamuinhos de vento lá no alto! Ela caindo mais tempo! Aqui eu não consigo enxergar! Não sei se você vai conseguir filmar! É o vento no alto da montanha! Este é o elevador que leva ao túneis fixos! Desculpa! É! 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 Veja como é interessante o elevador de sinal! Pronto! Chegamos! Olha a claridade! É! 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 Mostrando que pode-se ver os precipícios! É! É! Todo esplendor aqui dos Alpes! Lá é um glaciar! É o caminho por onde viemos agora! O caminho ao ar livre! Lá é o lugar dos cães dos Esquimós! E aquela subida por onde nós fomos! Nós passamos, eu vou mostrar o fundamento da neve! Uma espécie de avalanche interna! Olha que coisa! agora entrar no palais de glace palácio de gelo aqui a entrada para a geladeira museu todo de gelo estranho eu tenho a impressão que eu já tive aqui nesse lugar parece que sim do que é feito isso tudo 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 Tudo, 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 gelo. Eu vou bater com a máquina na parede, é tudo branco. Tudo gelo. Tudo gelo. Ui, solta. O Rubens já tá. Vem, você me corta. Vai, tudo gelo. A queda já mais escura. Ui, descureceu. Vou cortar. Olha aí o Rubens. Olha aqui. Olha aqui, é uma águia. Uma escada de gelo. Este laboratório... Olha o Rubens, mostra que é gelo, Rubens, mostra. Este museu, este local, é escavado na geleira da própria montanha, na geleira eterna. Pronto, aqui são as nuvens passando. E outra vez vai indo, Rubens, pode ir. Aqui é exatamente onde nós entramos, naquela parte que ventava feito demônio. E continua ventando. Foi aqui que nós estivemos no ano de 91. Estão o laboratório Sphinx, lá no alto da montanha. O Aiga. E aqui é o caminho que nós fizemos em 91, brincando no fim de tarde, quando estava ainda mais frio do que hoje. Agora, deste lado da montanha, realmente venta muito. Ali está o Jungfrau. E aqui as pessoas olhando a paisagem morrendo de frio. Olha o Rubens andando pelo vento. O Rubens está comendo queijos. E eu estou comendo torta, é claro, né? Só para mostrar como está diferente, o restaurante é que eles mudaram os móveis, o sistema, tudo está diferente, em torno de 98. A cidade é lenta, mas este trem é dos novos que estão colocando aqui.